Ainda mais bonita do mundo, que é a madalha! A guitarra! Sempre atrás dos meus pais, no futuro procurei lá fora Trouxe comigo a saudade e uma grandeza sem igual Eu como todo imigrante, sonho de minha casa voltar Para abraçar os que amo, minha família Todos os anos em agosto, eu regresso a Portugal Vem a minha lembrança, da minha terra não vai Todos os anos em agosto, eu regresso a Madeira Vem a minha lembrança, da minha terra não vai Quem é a madalha? Não faça! Toda a gente até com os saíres! A gente tem casa e manilha, antes em Deus a purgaíra Sentados a contar histórias, da nossa infância e tudo mais Muitas vezes sem ter o que comer E vejo assim, tem que continuar Todos pensam que é fácil Quem é a madalha? Quem é a madalha? Não faça! Ei! 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 Regresso a Portugal Tenho em mim a lembrança Da minha terra natal Todos os anos em agosto Eu regresso a Portugal Tenho em mim a lembrança Da minha terra natal Todos os anos em agosto Eu regresso a Portugal Tenho em mim a lembrança Da minha terra natal Todos os anos em agosto Eu regresso a Portugal Tenho em mim a lembrança Da minha terra natal Estou em mim a terra natal Estava sentindo eu Acmerso em mim a terra natal Não! Estava sentindo eu Tinha almira